A cena a seguir possui imagens de esgotamento e sonolência. E isso é o que acontece quando você compra colchões com tecnologia ultrapassada. Eita! É por isso que a Probel reinventou o colchão e criou o Bloom, com espuma de células especiais que oferecem um conforto extraordinário e um sistema de molas independentes que se comprimem e garantem o equilíbrio ideal para o seu corpo. Deixe as noites mal dormidas no passado. O futuro chegou e é uma delícia. Bloom, o novo colchão da Probel. Bloom, o novo colchão.